Oi, tia, tudo bem? Oi, tia, tudo bem? Gente, então aqui eu vou temperar algumas carnes Então aqui eu tenho o alho picado E aqui eu comprei os bandejos desse bicho E o colchão mole, tá? Então eu já vou temperar de preço aqui pra semana Então eu corto aí os pedaços Geralmente eu faço isso no final de semana Mas como no final de semana a gente não havia E foi no mercado pra comprar carne Eu comprei nesse dia Antes de vir pra casa E essa carne tá bem bonita, bem fresquinha E aqui, gente, a carne já cortadinha Eu vou temperar com limão, alho, bem picadinho E aí eu uso esses saquinhos, esse bloco, ó Pra temperar a carne E pra já deixar armazenado na geladeira Então aqui eu espremo bem os limões Eu uso cerca de um limão por saquinho desse, tá? Porque como vai pro congelador Ele acaba absorvendo bastante o tempero Após o descongelamento E, ó, no saquinho eu temperei bem E agora eu mexo bem Tiro bastante o ar de dentro desse saquinho E fecho, ó E dobro assim e congelo Então agora eu faço com o restante das carnes O mesmo processo A carne, limão, sal Coloco o alho Limão de orégano Pimenta do reino Chichu O que você gostar é na sua casa E dá bastante certo aqui em casa Pra semana Então eu só descongelo Só esse saquinho Fica super prático, gente E nesse potinho eu dei A quantidade que eu vou fritar agora Pra gente jantar Pra levar amanhã No almoço O chapalho bem bonitinho Fica super temperadinho Uma delícia Olha só Fica super temperada Fica super temperada Gente, conforme vocês veem Eu acabei de fazer o jantar E agora eu vou arrumar A cômoda de roupas da Clara Que tá assim uma bagunça Tô até com vergonha de mostrar pra vocês Mas é vida real, né Não tem o que eu esconder Eu tenho que mostrar a realidade, né Porque minha vida não é perfeita Então eu vou dar uma arrumada Nessa cômoda dela Mas antes eu quero responder algo aqui Que eu tenho várias pessoas Várias meninas Que sempre me perguntam Se eu dou as roupas das meninas O que que eu faço Sim, gente, eu dou E eu já tenho já Algumas pessoas Que eu acabo doando as roupas Então eu dou Pra pessoas às vezes que eu nem conheço, tá E muitas vezes são pessoas aqui E muitas vezes são pessoas aqui da minha região Então eu deixo na igreja Tem a minha pastora Que doa pra alguém Ou doa pra algum parente Pra alguma prima Por isso que eu acabo Às vezes dizendo pra vocês Que eu já tenho já uma pessoa Que eu dou Mas eu quero que vocês entendam Que sim, as roupas delas são doadas Eu não vendo nada Eu não faço nada disso Porque eu acho que tem que ajudar também Outras pessoas Mas as roupinhas delas eu dou Geralmente as da Sara Eu guardo pra Clara Mas as da Clara Que já não estão servindo mais Eu sempre estou doando E elas sempre estão ganhando É, olha É a lei da multiplicação, sabe Eu dou um pouco aqui E recebo o dobro ali Mas é isso Então agora eu vou arrumar Mas antes eu quero mostrar pra vocês Como que está Como que está a situação Gente, olha a situação disso daqui Olha a bagunça Tem até uma fralda aqui Que eu não sei Era, né, pra estar organizada Então eu vou separar Vou tirar o que Tem algumas coisas aqui Que já estão curtas, sabe Igual calça, assim Que agora já entrou no verão Essa aqui, tipo Já está quase curta Então eu já vou já tirar Porque não adianta ficar guardando Chegou Já estamos já em dezembro Calor E eu vou acabar já separando já Essas roupas aqui Que não vai mais usar Pra eu doar Esse aqui ainda serve Ó, tem bastante calça aqui, ó Que é um body Que é um shortinho Bem bonitinho Que ela ganhou esses dias Então assim Elas sempre estão ganhando Gente, é incrível Elas sempre ganham roupa E eu fico super feliz, né Mas da mesma forma Que elas ganham A gente também doa muito Então bora lá arrumar Essa Essa cômoda Que tá uma bagunça Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha, gente, tirei tudo isso de roupa aqui pra doar Então aqui são várias meinhas de recém-nascido, ó Que eu não sei, porque que eu ainda não tinha tirado dali Olha o tamanho, essa aqui tem só um pé Não sei o que aconteceu, o que que aconteceu que some as meias aqui, ó Essa aqui também tem só um pé Eu já tirei já algumas que eu guardei de lembrancinha, mas o resto vai doar Meia calça, meia calça que já não serve mais na clara Meia sem pé, não sei o que aconteceu O sabonete que eu deixo na gaveta pra dar um cheirinho, ó Calça, vestidinhos Esse macacão aqui é lindo, eu acho que vocês já viram a clara, mas não serve mais É que bode, tocas de inverno Isso aqui são roupas de inverno, ó Isso aqui eu acho que eu vou doar pra alguém daqui E essa calça aqui é super fofa, que já está apertada e curta nela Aqui tem duas fronhas, calça de lã, calça e um vestidinho Então isso aqui vai tudo pra doação E agora eu vou dar uma olhada lá nas coisas da Sara também e tirar pra doar Então meninas, aqui está o resultado final da Sara, acabou que eu não tirei nada Porque as roupinhas dela estão tudo em dia, não precisei tirar nada Mas isso aqui, ó, são roupas da Clara Que esse aqui já está indo lá pra casa da minha sogra, que ela vai doar pra uma família Esse aqui eu vou levar pra uma amiga minha do meu serviço, que também está gravidinha Da Clara e da Sara Esse aqui são sapatinhos da Sara, são coisas de lã, lã mesmo Que eu acho que eu vou acabar guardando e deixar pra doar no inverno Porque agora se eu doar a pessoa também não vai usar E eu acho que esse aqui eu vou acabar guardando pro invernão pra doar no inverno E só os calçadinhos aqui que eu já vou doar E a Sarinha ajudou, né amor? Sim A Sara e a Clara ajudou a mamãe Então isso aqui, ó, vai, ó, pra outras criancinhas Né amor? Outras criancinhas Outras criancinhas, né? Né Clarinha? Doa a Clara, doa a Sara, doa a Sara É verdade Outras criancinhas Meninas Então assim ficou a minha gaveta Tirei bastante blusinhas Então aqui ficaram roupas de trabalhar, de trabalhar, de trabalhar Daqui pra cá É algumas blusinhas que eu uso pra ficar em casa Em casa e pijaminha Isso aqui são as minhas blusinhas que eu tenho pra usar pra trabalhar dia a dia E tem algumas que ficam no... Ficam penduradas aqui no guarda-roupa Mas ficou assim, arrumadinho Eu gosto de colocar em rolinho assim Que facilita pra eu só pegar e puxar que eu quero Então assim ficou a minha gaveta E aí E aí E aí E aí Gente, não reparem, tá? Eu arrumpei. Então, aqui ficaram os casacos de inverno, essa parte mais comprida aqui são os meus vestidos, camisas, blusinhas, ó. Não ficaram muito em ordem, não, mas foi o que eu consegui arrumar. Aqui ficaram as minhas saias de pra igreja e aqui ficaram as minhas calças de trabalhar e uma ou duas de usar no dia a dia. Então, aqui ficou assim, ó, arrumadinho. Gente, terminei de desentulhar os guarda-roupas. Tirei bastante coisa pra doar, muita coisa, por sinal. E a gente sempre fala assim, nossa, não tenho roupa, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas quando a gente vai mexer, a gente vê que a gente tem, né? Tanto minha quanto da Clara, da Sara eu não tirei nada, porque das Sara que tem tá servindo e que não está mais servindo, eu estou guardando pra Clara. Então, ficou pra Clara, mas eu tirei bastante coisa da Clara, que igual vocês viram, e vou doar. É muito bom, né, a gente fazer o bem. Então, final de ano aí, é hora da gente limpar o guarda-roupa, deixar tudo organizado e doar algumas coisas. Do meu esposo também eu limpei, mas também não tive nada pra doar dele, porque tudo que tem está em uso. Porque eu fiz essa faxininha, deve ter uns dois, três meses, assim, sabe? De tirar coisas pra doar e limpar e organizar. Então, o dele também não tinha nada, mas o meu tinha. Tirei muito casaco de inverno, tirei eu acho que três casacos de inverno, que eu não usei nesse inverno passado. Então, provavelmente no próximo eu não vou usar. Já tirei também, deixei no saco, e quando chegar perto do inverno eu vou doar, porque não adianta doar agora. Agora é verão, quem pegar não vai usar. E eu acho bom doar bem na época, porque aparece bastante gente que precisa. Mas da Clarinha eu já vou já doar, porque tem bastante bebezinho nascendo e bebezinho, né, usa bastante roupa. Mas é isso, gente. Eu espero ter motivado vocês a organizar o guarda-roupa de vocês. Meu guarda-roupa está super limpinho agora, organizado, a parte das meninas também. E eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? E que você possa fazer o mesmo aí na sua casa. Aquilo que você não está usando, doe. Porque tem coisa que a gente fica mais de um ano sem usar, tem que doar, gente, porque a gente não vai usar mais. Isso é certo. E eu quero muito, muito, muito diminuir mais a quantidade de roupa que eu tenho.